Oi, amigos da fanpage. Para quem ainda não teve acesso a essa crônica, eu vou colocar novamente, só que agora falando com as minhas palavras, ao senhor Fausto Silva, que já deu muita polêmica, a assessoria dele deu atrás de mim, perguntando a respeito de algumas coisas, por que eu fiz essa crônica, porque eu quero dar voz a quem não tem, é o que eu realmente penso. Porque Fausto Silva resolve colocar na televisão brasileira, nomear pessoas guerreiras, que na verdade não são guerreiras. O ser uma atitude numa situação ou outra é uma coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ser uma jornalista opinativa. Esta é a opinião de uma jornalista. E eu não sou teleguiada por emissora nenhuma. Guerreira, senhor Fausto Silva. A Tami Gretchen. A TV aberta no Brasil é uma vergonha mesmo. Esta guerreira, que tanto lutou na vida, e até mesmo até pouco tempo atrás estava fazendo filme pornô com a namorada, seguiu o exemplo da mamãe, que também batalhou muito rebolando na vida e fazendo muito filme pornô. Só para lembrar, senhor Fausto Silva, guerreiros são a classe trabalhadora desse Brasil. São os motoristas. Dá para entender? São as mulheres que lutam contra um câncer de mama e não tiram seu sem vão. Voltando aos motoristas, que eu pego muito ônibus, eles me conduzem com segurança até meu trabalho todos os dias. Eu confio neles sem a menos conhecê-los, enquanto eles estão trabalhando por um salário de merda no caos do trânsito brasileiro. Você está aí colocando lixo na TV brasileira e o povo não merece isso. Guerreiros são os professores que lutam diariamente para tentar dar um ensino de qualidade nas escolas, ganhando uma berreca e ainda sendo agredidos. Enquanto sugadores de cérebro, como o senhor Fausto Silva, enriquecem, enchendo a cabecinha das pessoas e das nossas crianças com estrume em poucas horas de domingo. Guerreiros são aqueles que sentam a bunda na cadeira e estudam 10 horas por dia para um concurso público, abdicando até mesmo da diversão nos finais de semana, para não ganhar nem 2% do seu salário. Guerreiros são aqueles que acordam às 4 da manhã e pegam pesado no batente. Voltam de ônibus lotado e chegam em casa às 8 horas da noite. Guerreiros são aqueles que acordam e vão para dentro do lixão para conseguir algum material reciclável para sustentar a família. Guerreiros são aqueles que vivem em ambientes sem a mínima condição de higiene e saúde, sonhando em ter a mesma vida mansa que o senhor e mais de 80% dos políticos brasileiros e outros mais têm. Mas mesmo assim buscam de forma digna driblar os caminhos difíceis da vida. Aprenda que guerreiro não é qualquer idiota que você ou o senhor Pedro Bial disseminam na TV aberta. Esse texto é meu, Fabiane Vasconcelos, e eu agradeço muito o apoio que todos vocês deram para mim. Muito obrigada, compartilhem porque agora eu dei a cara para bater.